Boa noite, sejam bem-vindas, hoje temos uma live mais que especial com uma super convidada como a senhora Verusca, a verdade é muita emoção de receber ela no caminho do encontro, para mim é um privilégio poder ter ela neste espaço para compartilhar com vocês tudo o que ela tem para contar-nos como mulher por toda esta experiência que ela passou como mãe, como esposa, como profissional, como teve que reinsertar-se em sua carreira, bom, vamos a chamar-la Verusca, um prazer tenê-la aqui, eu vi que ela já entrou Estamos ansiosas por receber-te, por escutá-te, olá, olá, tudo bom? Olá, que alegria, que alegria que aceitaste nosso convite Muito bem, eu sou muito grata a Paloma Tossi, a Silvia Tossi, que foram as pessoas que fizeram a conexão para que você puder estar hoje aqui, eu já vi que a Silvia entrou, Silvia, um beijo, muito obrigada E, bom, primeiro gratidão, porque a Silvia foi com a Paloma, e a segunda foi com a tia da Paloma Porque a Paloma falou, Verusca, faz uma live para a minha tia, eu falei, só vou aceitar, porque é para a sua tia Porque o assunto é maravilhoso, é necessário, mas toda vez que eu toco nele, me revira inteira Sim, mas sabe uma coisa, Verusca, eu queria... Primeiro me vou apresentar, eu sou Maria Laura Viquian, sou argentina, tenho muita admiração por tua sogra Nada de espanhol quando eu casei Nada? Como pode ser que tu viste desde 2005 casada? Quando ela fala, apesar dela morar no Brasil desde 1956, quando ela fica nervosa, ela fala tudo em espanhol Então, eu te chamo... Bom, eu faz 22 anos que moro aqui, e eu falo que minha plateia e as mulheres que participam dos encontros presenciais Quando termina o ciclo, eu entrego um diploma de português, senhor, porque apesar dos anos... Então, hoje eu falo tudo, que eu faço pós-graduação em espanhol, porque ela me liga e ela, quando está nervosa, fala tudo em espanhol e rápido E no começo eu falava, fala devagar que eu não estou entendendo nada que você está falando E hoje eu sou a rainha do espanhol, você pode falar em qualquer sotaque espanhol comigo, que eu entendo tudo por causa dela Verusca, tua internet se está travando por momentos Eu vou sair então rapidinho só para ajeitar o wi-fi Por favor, muito obrigada Que emoção tenerte aqui, que emoção, realmente um privilégio Um privilégio Você sabe por que eu queria que você vinhera além de um tema que, lógicamente, o vamos a tocar Mas eu queria trazerte desde um outro lugar hoje, Verusca Então, primeiro, o Caminho do Encontro é um espaço para mulheres maduras, que foi criado em 2018 E se você olha o logo, o logo, em geral, são três mulheres que lhe extiendem a mão Alguma mulher que se sente vulnerável ou com alguma dificuldade de por que fica fora da roda Somos muitas Eu quero dizer que eu não quero falar sobre as viúvas, porque Todo mundo perdeu alguém E eu recebo muitas mensagens, muitas mensagens nas minhas redes sociais De pessoas que perderam alguém próximo De pessoas que se divorciaram e estão perdidas Porque o divórcio é uma espécie de luto Então, piorou com a pandemia Porque está todo mundo passando por uma espécie de luto E está todo mundo perdido Porque a gente não fala antes sobre a morte Então, a gente não está preparado para o luto Pelo menos não na cultura ocidental Então, quando acontece Acham que é um mal agudo falar sobre a morte Então, quando acontece As pessoas ficam perdidas Sabes, eu queria trazerte hoje desde um outro lugar E quando escutei várias reportagens teus Que eu não sabia Você havia deixado de trabalhar por um projeto família E desde um outro lugar Você sabe que as minhas amigas Ou qualquer pessoa próxima Não só minhas amigas Mas também pessoas próximas a ele Acham injusto quando eu falo Que eu deixei de trabalhar Porque como ele tinha a mesma profissão que eu Eu ajudava muito no trabalho dele Até para colocar minha energia em uma coisa Que não foi só filho e casa Lógico Porque todo mundo sabe o quanto que isso Às vezes limita a gente E claro que se você tem uma profissão É porque você escolheu E em algum momento você gostou daquilo Então, eu não deixei de... No meu caso, assim Eu fazia uma coluna no jornal diário Em Vitória, que é a minha cidade Até a véspera de eu casar Quando eu casei com ele Para ir morar no Rio O meu plano era Recomeçar uma carreira minha Que eu tinha 32 anos de idade Eu era bem sucedida na minha carreira Falei, eu vou recomeçar no Rio Porque agora eu acho que chegou a hora De eu cuidar de uma outra parte da minha vida Construir uma coisa que eu ainda não tive A carreira eu já sei que eu dou conta Eu quero ter uma família E eu fui para o Rio Mas eu fiquei grávida com um mês de casada Então eu falei, eu vou arrumar emprego Um mês de casada Depois ele foi transferido Quando eu estava grávida de oito meses Da mesma filha Ele foi transferido para São Paulo Para apresentar o Jornal da Band Provisoriamente Um provisório que durou para sempre E a gente mudou para São Paulo E eu me vi com uma menina Numa cidade que não era nossa Depois com outra E acabei não conseguindo voltar E vi que eu era mais útil Para a família fazendo isso Porque a questão O tempo faltava E ele cresceu muito profissionalmente E eu conseguia me realizar Ajudando nele Eu sou famosa lá na rádio E no jornal Porque eu ligava e falava Ele errou o nome da pessoa Não é essa pessoa que jantou com a gente ontem E aí as pessoas Entravam no estúdio e falavam Ah, ligou uma ouvinte aqui Chamada Verusca Que falou que você errou o nome da pessoa E aí era uma piada Então todo mundo já sabia Que eu assistia A todos os programas da rádio E eu assistia ao jornal Todos os dias E depois eu assistia Os jornais da conferência E quando eu chegava em casa Eu falava Vocês não deram isso O canal tal deu isso Então eu me realizava com isso Eu ajudava com isso E quando eu perdi Eu não perdi só o marido Eu perdi uma referência Como todo mundo Uma referência intelectual Eu perdi o meu emprego Porque eu não cuidava só das meninas Eu ajudava ele no trabalho dele Então eu fiquei perdida Em muitas áreas Muitas áreas E você cuidado comigo Eu não deixei a Paloma falar na outra live Não tem problema Mas, sabe Eu gostaria rapidamente Contar tudo o que você estudou Porque para todo mundo Você era a esposa de Ricardo Boyard E não Você é uma mulher Que estudou Nascido em Vitória Jornalista Formada por la Cuspuqui de Rio Tinha uma pós-graduação Em mídia pela USP Tinha também Vestuário e moda Para a Universidade do Estadio de Sá Foi repórter Columnista Editora Se casou no 2005 Tem a Catarina E a Valentina E hoje você conseguiu Depois de viver seu luto Recolocar-se profissionalmente E disso é o que eu gostaria Que hoje conversarmos Porque eu acho que Com a pandemia E com a Covid E Veruca Muita gente Perdiu alguém querido E precisa Recolocar-se Precisa A minha primeira dica Com relação a isso Que você disse É Peça ajuda Porque muitas vezes A gente ou não tem coragem Ou não sabe Que pode pedir ajuda E aceite a ajuda De onde ela vier Porque a minha experiência É que A ajuda Não veio A ajuda que eu recebi No luto Não veio necessariamente De onde eu imaginava Que ela poderia vir Tem gente que é muito próxima E que não faz por mal não Nem sabe lidar com a morte Tem gente que eu nem esperava Que fosse ficar perto de mim Que fosse Me oferecer ajuda Então, por exemplo Óbvio que Era o Boixá A Boixá representava alguma coisa Pela Band A Band Nossa, que sorte a sua Porque a Band A Band te acolheu Mas eu pedi Com poucos meses O pessoal da Band Perguntou Você precisa de alguma coisa? Eu preciso Me arrumar um emprego De qualquer coisa lá Porque Porque Eu preciso que as meninas Eu preciso Respirar E eu preciso que as meninas Vejam Que Que de alguma forma Elas A vida continua A vida não continua E que a vida continua Aí elas vão entender Que pra elas Também não continua Então, eu Poderia ter ficado Deitada numa cama Eu queria Eu tive vontade De não levantar da cama Muitas vezes Eu tive vontade Mas eu olhava Pra aquelas duas meninas E pensava Se Se eu ficar jogada Na cama Além de perder o pai A mãe vai sumir O que vai ser feito delas? E elas São A coisa mais importante Que eu tenho Não precisa dizer isso Mas assim Eu brinco Às vezes eu falo Pra elas assim Pode parecer Que vocês Tiveram o pai de vocês Por pouco tempo E vocês tiveram Mas tem gente Que tem pai a vida inteira Mas o pai não liga Ausente Ausente Que não acompanha Não educa Não viaja Não dá de comer Como ele lhe dava De comer E elas sabem Que elas foram Muito amadas Então assim Pra não dizer Essa experiência Especificamente Porque cada um Tem a sua experiência Tem gente que tem Pai ausente Tem gente que tem Pai que tem amor Pra dar Mas não sabe cuidar Nem de si O que eu quero dizer É que Se revoltar Não muda nada E ainda mata A gente aos poucos Então eu entendi Que se eu me Só ficasse Me revoltasse Que eu consegui Construir um castelinho De Que eu achei Que funcionasse Pra mim De uma família Que era um modelo De família Que a vida Me ofereceu E eu consegui Ser feliz Nesse modelo De família Que não era Óbvio No começo Tá Porque Não porque Tinha quatro filhos E eu escutei Que ele tinha A mesma idade De tua mãe E que quando Ele ficava bravo Ele dizia Me tendria que Haber casado Com a sogra E tua mãe Ele dizia Não tem evolução Quando eu conheci ele Depois as amigas Me contaram Que elas Iam para as amigas Chorar Que eu estava Namorando um divorciado Com quatro filhos Só que eu sentia No meu coração Que eu Sabe Que eu tinha Trinta e dois anos Tinha muito cara Da minha idade Que não queria nada Com a hora do Brasil Eu achava Que chegava a hora De ter uma família Eu gostei dele Ele Sabe Ele era Minha irmã E meu irmão Brincavam Que ele Que ele mentiu Para mim Porque ele falava Que gostava de ouvir Eu cantar E eu canto Muito mal Muito mal E eu sempre Mas eu sou uma pessoa Que sempre vai no carro Cantando Pelas meninas Eu sou proibida De cantar Mas Ele Meu irmão e minha irmã Falavam Ah não Ele só queria te agradar E tal Então assim Eu construí aquele modelo De família Que me fazia feliz E de um Eu acordei um dia Aquilo foi arrancado De mim E se eu me revoltasse O que que ia acontecer Comigo Não adianta Eu não consigo mudar Essa realidade Então a minha opção É seguir Sabe E essa opção Acho que a gente Tem que fazer Para tudo Porque Depois Você imagina Tudo que eu passei Depois Pessoas que se afastaram De quem eu esperava mais Aí falam Nossa Verão ficar com você Sim Comigo Comigo Coisas que a gente Que a gente perdeu Eu brinco Eu brinco Eu tenho uma amiga As minhas amigas Nossa senhora Os amigos são Tão importantes Para a gente E eu estava Tudo Eu fiquei Nesse momento Tudo Olha só A história Acho que eu nunca falei Em live Em lugar nenhum Mas as minhas amigas sabem Eu fiquei viúva em fevereiro Em julho Eu viajei de férias Com as meninas Eu entrei na fila De um desses cartões De milhagem chique De De Companhia aérea E até tinha fila Era chique Mas tinha fila Quando eu cheguei lá na frente A moça falou Não Você caiu Você caiu Você não é mais dessa coisa não Sua fila é a outra Aí Aí eu liguei Aí uma amiga minha ligou Para saber se eu estava bem Se as meninas estavam bem Porque era a nossa primeira vez Viajando sozinha Sem ele Aí a minha amiga falou assim Ô Verão Você está bem? Eu falei Não a moça Acabou de me expulsar Aqui da fila do VIP Aí ela falou Mas está tudo bem Aí ela falou assim Por que você não falou Para a moça Minha filha Você tem um minuto Para ouvir tudo Que eu caí Esse ano Então assim A gente Porque muita coisa Uma dor na minha vida Mas eu preferi Me adaptar Estou me adaptando Até agora Tem três anos Aí você pergunta assim Nossa Mas três anos depois A dor vai passar Sei lá o que Vai sumir A saudade Vai ser uma saudade boa Sei Eu acho que é uma coisa crônica Eu não sei se a dor passa Eu só sei que a gente aprende a viver com ela E fui aprender a viver com essa dor Por quê? Porque qual é a opção que eu tenho? Eu criei duas meninas cheias de sonhos Com um pai que falava Vai minha filha Vai que eu estou aqui Eu falo para elas Que bom que a gente Só tem orgulho As pessoas vêm falar Uma graça A forma como as pessoas vão falar Eu tive um luto público Esse luto público Eu sempre falo Tem vantagens E tem desvantagens Quais são as vantagens? E desvantagens As vantagens são assim Eu não precisei Desmarcar uma consulta Eu não precisei desmarcar Uma aula Daquele dia em diante Todo mundo sabia O que tinha acontecido com a gente Todo mundo parecia ter passado Ter vivido junto com a gente Aquele luto Então essas são algumas das vantagens Quais são as desvantagens? As desvantagens é que quando Eu criava forças Para me arrumar Sair da minha casa Sair da minha cama E ir para, sei lá Para algum lugar Ir para a rua Como você vai sair? Todo mundo só queria falar disso Até hoje Eu não estou reclamando Eu amo falar dele Falar dele é maravilhoso Eu falo dele demais No meu Instagram Todos até reclamaram Mas eu Tem hora Tem dia Que eu não estou bem Para falar daquilo Então, por exemplo Semana retrasada Eu chorei na maquiagem Da band Por quê? Porque todo mundo lá me conhece A gente fala dele direto E tal E tem o maquiador dele Que era o que mais fazia ele Que era o Vavá Que é um fofo E eu cheguei lá Na semana retrasada Sei lá Ele começou a falar dele E eu não estava bem E não deu nem tempo De eu falar Quando eu ia falar Comecei a chorar Falei Vavá, hoje eu não estou boa Para falar dele Vá Aí eu brinco Porque até Cílio Pustiço Ele me ofereceu Nesse dia Falei Nossa, vou chorar Todo dia aqui Porque assim A gente se maquia Para o jornal A gente não bota Cílio Pustiço É uma coisa básica Só para aparecer apresentável Na televisão, sabe? Mas é Mas sabe Uma coisa, Berusca Eu acho que De tudo o que eu estou escutando Porque eu fui Leyendo os comentários Do público E aí Que fala que Não, mas a gente Que fala Olha, eu fico viúva Faz sete anos Faz três anos E eu ainda não Tudo depende Da postura Em la qual você se coloca E eu acho Que você se colocou Em Que sorte a minha Que pude tener Um amor Da minha vida Como esse Que sorte Minhas filhas Que tiveram Um pai Como esse Que sorte Que a gente Tuve a ele Os anos Que ele Teve Com a gente Então se você Olha do copo A parte cheia E não A parte vazia Logicamente A ausência física É uma coisa Muito difícil Mas Deixa tanta coisa De lembrança De emocional Do aprendizado Eu escutava As meninas Quando nós viajávamos Meu pai falava Dos prédios antigos Ele se aplicando Na cidade Porque tem um vídeo Dele na internet Que eu publiquei Com ele vivo Obviamente E depois Publiquei de novo Porque as pessoas Sempre me pedem Que foi a gente Em Paris Com as meninas E quando a gente Chegava Está chegando No Louvre Ele está falando Para as meninas Da construção Do Louvre E aquilo Aquilo é tudo Porque aquilo É um pai Um pai Tentando passar Para os filhos O conhecimento Que ele tem Eu nem sei Se tudo Que ele falava Estava certo Os amigos riem Mas aquilo E aquilo É uma lembrança Que a gente tem Na vida Eu sempre falei Para elas Porque uma das coisas Que uma das minhas filhas Falou bem no comecinho Para a psicóloga Foi que tinha medo De esquecer ele E isso me doeu muito Na época E a psicóloga Conversou com ela Mas o que eu disse Para as meninas É que assim Nossa, vocês ainda Têm a sorte Porque antigamente A pessoa tem uma foto Da família Vocês têm um pai Desse que a qualquer hora A gente acessa mil coisas Pela internet Quer dizer É uma sorte muito grande Poder lembrar Mas é isso Tudo que você viveu Com a pessoa Tudo que você passou Com ela A gente tem tanta lembrança boa Tanta Tanta Mas a vez Uma coisa Verusca Eu acho que Dentro da mesma casa Se viven Dos processos diferentes As filhas Fazem um esforço Por lembrarse De mim E tenerlo vivo E a mulher Em algum momento Tem que fechar O ciclo Porque tem que continuar Sua vida Porque você Se alguém é jovem Você tem direito A refazer sua vida Então Às vezes É difícil O ponto meio Mantê-la Com ele Presente E vivo Para que Não se esqueçam Olha, logo no começo Foi um dos desafios Que eu tentei Superar Um É que uma pessoa Várias pessoas Às vezes Vem perto de mim Muito sem graça Falar A gente vai no aniversário Sei lá o que E alguém falou Alguma coisa De helicóptero Eu falo Gente, porque a pessoa Morreu de acidente de carro Ela nunca mais pode andar de carro Não Pode falar de helicóptero Perto da gente Sabe? Então Isso é uma coisa Outra coisa É a gente falar dele Com alegria Isso foi uma coisa Que eu consegui fazer Logo no começo E eu achava que Eu sabia que havia Traumas sobre isso Poderia haver Mas que Eu achei que era simples E outro dia Eu vi um filme da Disney Que não é um filme Muito famoso Mas que é um filme E é um filme Mais ou menos recente Que chama Fada Madrinha E é uma viúva Com três filhos E chega lá no meio Você nota E aí vem a questão Que eles não falam Sobre o pai Porque virou um tabu Falar do pai Acho que passou da hora E aí não conseguiram Mais falar E a gente fala dele Sempre com alegria E logo Bem recente Logo que ele tinha morrido A Catarina Teve um trabalho Na escola Que tinha que fazer Aquele altar Do dia dos mortos Que era sobre A cultura mexicana E ela E ela E deu o filme E deu o filme O óculos do pai Não sei o que Do pai Eu quase morri Eu dei a caneta Com o óculos Eu estava super recente Falei Ai meu nosso Esse negócio Vai dar certo Não E deu E ele Também nunca falei Isso aqui Uma vez Na outra escola Que elas estudavam Tinha festa Dos países E ele ficou Encantado Com o altar Do dia dos mortos Falou Nossa Que negócio lindo Que negócio legal Enfim É isso Essa é uma das dicas Que a pessoa Desde o começo Com alegria Não deixar passar Esse momento De falar com a pessoa Com alegria E por outro lado Berusca Eu acho que Ele deveria querer Ser lembrado Dessa forma Era uma pessoa De muito alto Então Eu acho que Honrar a ele É lembrá-lo Desse jeito Olha De todas as coisas De todas as coisas Também que eu quero dizer Para as pessoas Sobretudo Sabe Para a pessoa Pedir ajuda Para a pessoa Aceitar ajuda De onde ela vem Para você Para você Uma coisa No começo Bem no começo Eu tinha tantas coisas Práticas para resolver E eu ficava muito Aborrecida Com as coisas práticas E hoje Eu consigo enxergar Que até as coisas Práticas Me ajudaram A seguir Porque você É obrigado A se mexer E eu já dei Essa dica No meu Instagram Eu falo muito Para todo mundo Que me pergunta Muito no começo Quando é muito recente Que Teve uma época Que eu não estava Conseguindo dormir Eu sempre dormi bem Eu não conseguia dormir Porque a minha cabeça Só ficava pensando No que eu tinha que fazer No dia seguinte E aí eu pensava Meu Deus Amanhã eu não vou lembrar Amanhã eu não vou lembrar Aí eu tinha um monte De caderninho de propaganda Na minha mesinha de cabeceira Eu peguei um E falei Vou anotar Porque pelo amor de Deus Senão eu vou enlouquecer Ficar fritando aqui de noite Aí eu escrevia Tudo que eu tinha para fazer Quando chegava no dia seguinte Eu tinha a lista Então eu dormia melhor Porque eu sabia Que eu não ia esquecer Porque estava no papel Quando chegava no dia seguinte Eu não tinha vontade De fazer nada Porque eu não tinha vontade De fazer nada A vontade de sumir Aí eu olhava A coisa mais besta A coisa mais fácil Por exemplo Trocar a titularidade da NET Porque o luto é uma porcaria A viúva é que tem que ir No cartório Para reconhecer Para ler A certidão de óbito No meu caso Tinha que ler a certidão de óbito Com um motivo Você tem que ler Eu me vacinar Para poder tirar A certidão de óbito Então assim O luto é uma porcaria Então eu pegava A coisa mais simples De trocar a titularidade da NET Para tirar do nome dele Por exemplo E fazia E quando eu fazia aquilo Me dava uma sensação De vitória mínima E eu conseguia Fundo a coisa mais fácil Lógico E assim a vida vai seguindo Sabe? Eu acho que essa é outra dica Que disse muito boa E eu concordo plenamente Que se pongam objetivos Pequenos Mensuráveis E isso te vai dando força Porque, bueno E conseguir isto E aquilo E o outro É como que um tijolo Arriba de outro tijolo E isso vai fortalecendo A pessoa Eu acho muito importante Porque não vai ser Um dia para o outro Que ela vai estar bem Viver o luto Mas a sua vez Ir conseguindo pequenas conquistas Como para sentir Que ela está Digamos que Não que controlando A situação Mas que ela está Conseguindo acompanhar A vida diária Passa a vida E a gente passa a vida Interpaixar um amor Eu achei um Já estou querendo outro Sei lá Entendeu? Mas me sinto Muito liberada Para isso Que é uma outra coisa Que eu queria falar Que é assim As pessoas Muito importante Eu quero que falem disso De se morrerem E como Ricardo Era muito evoluído A um ser humano Realmente superior Assim Para muitas coisas Porque para outras Me levava louca Ele 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 falava muito Ele era 20 anos Mais velho que eu Ele fazia piada Com a minha mãe Ah, devia ter casado Com a sogra Eu tenho esse apelido Mas eu sou brava Para caramba Aí ele Como ele era 20 anos Mais velho Perdão Para os que estão Preguntando A live Vai ficar gravada Ok? Não se preocupem Não Se vocês querem ver Minha cara Não é da vida Desculpa Aí Ele Ele falava muito disso Ele era 20 anos Mais velho que eu Ele falava Ah, porque eu vou morrer A viúva A viúva vai ser rica E gostosa Tá, gente? Vou falar na live Falei Meu filho nem rica Porque tem um monte de gente Nem gostosa Porque eu não estou Mais com essa bola toda Então eu preciso Contar isso Porque Eu brincava Eu falava Vira essa boca Para lá Eu nunca nem quis Falar disso Então assim Ele Como era muito mais velho A gente achava Que ele ia morrer Primeiro Que eu Mas não Obviamente Não tão rápido Não dessa forma E a gente Combinou Muitas coisas E isso Faz muita diferença Claro Porque estava preparada Porque tinha uma certa Planificação Isso É outra coisa importante Porque os casais Nunca falam O que aconteceu Com a pandemia Verusca Que tem gente Mulheres que han ficado Viúvas Que não sabiam Ni de las contas Ni de la Secretura Ni da empresa Nada Então por favor Escutem isso E porque Ademais Não é um tema De desconfiança Com o marido Ou com a mulher É um tema De que a maior Informação Você está melhor Preparada Uma situação Sim Que você Se vê Porque aquilo É uma fração De tudo Que você vai viver Então se além De tudo Você não sabe Nada Sobre a casa Sobre a família Pior Porque Dolor emocional Dolor financeiro Dolor legal A gente falava Sobre várias coisas Era horrível Ele tinha pavor De velório Ele tinha pavor De velório E ele falava Olha você não me faça Velório Ele teve velório Só que eu só fiz velório Porque era caixão fechado Enfim Para mim ele nem estava ali Então Então eu fiz Por isso Porque eu achava Que as pessoas Faleiam O que vão fazer comigo Porque eu fui percebendo Ao longo do dia Que A comoção Que foi Que eu tenho certeza Que ele teria ficado feliz Então eu falei Eu tenho que fazer Alguma coisa Para que as pessoas Possam demonstrar Isso Mas ele falava Que não queria velório Então quando ele Ficava comigo Fazer alguma coisa Errada comigo Eu falava Você não implica comigo Eu faço velório Para você Quando você morrer Enfim Fazia essa piada Estou contando Você sabe Verusca Que quando Eu criei o Camino do Encontro Eu não fiquei viúva Mas eu me divorciei E eu não sabia nada Ni das finanças Ni do legal Uma das coisas Que trabalha Com muita intensidade O Camino do Encontro Que aliás Nossa abogada Marcia Setti está aí É instruí-las Prepará-las Educá-las Porque olha É uma coisa Você tem a dor emocional Você vê a dor De seus filhos Frente à situação E você não sabe Então hoje Eu acho que uma condição Sim e quando não Dentro de qualquer casal Os dois estariam informados Porque mas Há filhos no meio Imagina se você Ele tinha quatro filhos No matrimônio anterior Mas tuas duas filhas Eu falei pra ele Tudo isso aí que você fala Você faz a gentileza De botar no papel Porque eu não quero Esse pessoal Que briga Eu Pelo amor de Deus Eu não existo Pra isso Pra gente Pra brigar Com a dinheiro Eu acho o fim Da picada Então você Por favor Deixe tudo no papel Pra ficar tudo organizado Pra ficar tudo direito Porque Então eu falo Gente como Eu nem sabia E é preciso Dizer essas coisas Sabe? Porque depois Ficam as pessoas Se matando Por causa de coisas Que não foram Combinadas E a gente Conversava Sobre tudo Sobre tudo Sobre tudo O tenismo Ao diálogo A conversa Ele estar informada Isso também É uma forma De amar a outra Eu quero falar Uma coisa do divórcio Eu tenho amigas Que se separaram Na época Em que eu fiquei viúva E aí eu tenho Uma pessoa próxima Que teve um divórcio Traumático E como que eu vou dizer Ela não esperava Foi perda de surpresa No divórcio E aí um dia A gente se encontrou Vamos nos encontrar E tal E pra conversar Ela falou Mas você Verusca Você só tem a dor Você não tem a raiva Eu falei Não eu tenho raiva também Eu achava que ele Trabalhava demais Eu falava Pra que fazer Esse monte de coisa Além do que você já faz Que é o seu ganho principal E aí ele ia Porque o sucesso Ele é Ele é uma faca De dois gumes Ou uma brincadeira Uma faca De dois legumes Você acha que você É indispensável E aí você vai E eu falava Pra que que Se a pessoa Que é você E tem que ser você E a palestra É 10 horas da manhã E é em Campinas Então a pessoa Não quer você Porque a pessoa Sabe que você sai Da rádio 9 e 15 Vai sair igual Desesperado Não vai comer direito Então eu falei Eu tenho raiva também Raiva, né? De coisas Então não é que Então os sentimentos Do divórcio Do luto Se misturam Em muitos momentos Olha, eu te volto Desse luto Ou dessa separação Ou desse divórcio Precisam recomeçar Muitas vezes Eu aprendi isso Através delas Porque pela quantidade De mensagem De mulheres Também nessa situação Que eu passei a receber Eu falo Mas por que que eu recebo Não só das viúvas? Porque a pessoa Como você Ela sabe E ela tá ciente Que ela tem que recomeçar E olha só Que engraçado Até quando eu acordo De manhã Eu vou pra ginástica Aí eu posto E aí as pessoas Me escrevem Fala Nossa, eu olho pra você E falo Se você conseguiu acordar Fazer ginástica Eu também consigo, né? Porque você Foi atropelada Por um caminhão E consegue fazer ginástica E eu brinco Porque às vezes Eu fico Eu tô no trabalho E vem alguém Falar Algum homem Em geral, né? Nossa, vi você malhando Eu falei Gente, vocês são engraçados Eu posto Que eu sou mãe Eu posto Que eu trabalho Quando eu posto Que eu tô fazendo ginástica Parece que eu tô Querendo fazer sucesso Não, não tô querendo Fazer sucesso Eu só quero mostrar Que eu estou fazendo ginástica Porque um monte de gente Me escreve E fala o quanto é difícil Fazer ginástica É um tema De autocuidado Psicológico Físico E é um espaço Teu Para a tua cabeça também É difícil Mas é muito necessário Porque é igual Aquele negócio Do avião Pra você Colocar a máscara No outro Que tá do lado Você tem que Colocar a máscara Em você Se a gente Se afogar A gente Não consegue salvar Os filhos Não consegue salvar O entorno Não consegue Não consegue salvar Nada Então eu quero Não é fácil não Mas eu quero Porque é meu jeito Eu quero estar arrumada Eu quero estar bonita Eu quero trabalhar Às vezes o pessoal Na Band fica bravo Com o Mica Eu quero trabalhar Mas não quero muito Falar Gente, me bota Sábado, domingo, feriado Não Porque eu não tenho Por que deixar as meninas Sabe assim Eu quero uma coisa Mas me dá pouca coisa Como assim Você quer pouca coisa Eu quero existir Mas eu não quero Que a mãe desapareça Eu não tenho ninguém Em São Paulo Não, porque ademais Convengamos que Você era uma mãe Full 100% Era um pai Presente e amoroso E para ela Também mudou a realidade Não só a ausência do pai Sino a vida profissional Eu reconheço Que é um luxo Que a vida Na vida me deu Eu sei Que privilégio é esse Eu ter podido acompanhar Full time O crescimento Eu vejo Quantas mulheres Não podem Mas assim Se eu puder continuar Com essa opção Mais um pouquinho Por causa delas Eu quero continuar Porque elas Elas nem querem Nem querem a minha companhia Mas acho que ainda Precisam um pouco Sabe Então eu Eu falei Só faltava o pai Ter morrido E a mãe sumir E outro dia Eu até Berusca É verdade Que Valentina É a cara do pai Mas o carácter da mãe E que Catarina É a cara Com o jeito dele É muito engraçado Porque se eu postar A foto das duas Não importa a legenda Que eu faça Não importa 99% dos comentários São assim Uma é a cara do pai Outra é a cara da mãe Uma é a cara do pai Nossa Como que uma é a cara do pai Outra é a cara da mãe Nossa Como que é dividido Uma é a cara do pai Outra é a cara da mãe É Mas O temperamento E elas Eu falo Brinco com elas É oposto Eu Eu sou animada Gosto de festa Gosto de show Não para um segundo Minha cabeça E a Valentina É igual Assim Tanto que ele brincava Porque ela fica o dia inteiro Me pedindo coisa Demanda Aí eu quero ir a isso No mês tal Eu quero ir a tal coisa Aí eu quero viajar Com a minha mãe E eu tentando ajudar Né Realizar Aí ele falava assim Quando eu reclamava Dessa Essa menina vai me deixar louca Ele falava assim Igualzinho você faz comigo Ela faz com você Ele fala E a Catarina É É igual É ele assim Se Todo dia eu estava vendo Um Musical do Chacrinha E Gente Chacrinha Né Nem da época delas Elas não sabem nem o que é Não tem nem link E a Catarina sentou do meu lado Começou a assistir Ela é Como que eu vou dizer Em alguns momentos Ela é uma alma antiga Ela é aquela CDF Da sala Estuda Os alunos estão querendo desviar Do que o professor falou E ela está Gente vamos prestar atenção Então a gente que é mãe A gente tem que criar filho Diferente Eu falo para a Catarina Sai minha filha Vai na festa E para a outra Eu falo Chega de festa Mas Mas é porque Bom E a Catarina E a Catarina Ela brinca A gente brinca Ela gosta do quartinho dela Com a comida dela Para que ela vai se meter Em confusão Então eu só consigo arrastar ela Para um show Por exemplo Se for Sabe assim Se tiver sofá Comida E é bem ele E ela E ela se aprofunda muito Nas coisas que ela lê Ele falava Gente Essa menina Faz cada pergunta Que pelo amor de Deus Falei Nossa Se você acha isso Então assim Uma das 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 Raivas Que eu tive Para dizer É que eu falei Puxa Fiquei eu Para Para Responder É Primeira vez Eu fui no museu Com elas Que era o único lugar Que eu descansava Era no museu Que ele gostava muito De museu Gostava muito de arte E tudo era eu 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 Ficava sempre exausto E quando chegava no museu Eu falava Nossa Preciso fazer nada Agora Ele Passa Sabe Assim Porque fora isso O tempo inteiro era eu E nas escolas Era engraçado Porque toda vez Que elas escreviam Algum texto Muito bom Que era escolhido Para ir para o jornalzinho E tal Todo mundo falava Ah é filha do Boechat Olha só Boechat nunca ensinou Ninguém escreveu nada Quem bota para escrever Sou eu Mas é importante Que você aclare Porque eu acho Que isso também É uma coisa Que muitas vezes Nos passa As mães As mães Muitas vezes São invisíveis Sabes Porque estão nos bastidores Porque estão no full time Só que isso Nem sempre funciona Mas a gente continua falando Muito bem E o outro filho Ó você se dá bem E assim Eles são irmãos maravilhosos Para as meninas Obviamente A gente não é mais tão próximo Fisicamente Porque Uma está morando em Portugal Uma está morando no Chile E dois moram no Rio E veio a pandemia Porque quando eu estava Um ano de luto Veio a pandemia E ficou tudo fechado Então a gente perdeu A convivência A convivência A convivência A convivência Pode obrigar Isso eu tenho E esse eu não se sente Você pode exigir respeito Mas você não pode exigir amor Então Eu me sinto privilegiada Assim Pelo fato de que Elas amam Os irmãos E os irmãos Amam elas E agora Elas têm sobrinhos Também Dois sobrinhos Minha sogra Ela é maravilhosa Mas ele brincava Assim Que eu sou filha Eu que sou filha dela Que ele Porque ela é brava E eu também sou brava Então às vezes Por exemplo Quando eu digo brava Às vezes rola uns barrafos Sabe Mas o que que acontece É assim Ai tudo vocês botam na internet Porque no meu Instagram As pessoas perguntam muito dela Então quando ela monta Uma coisa que eu acho maravilhosa Eu posto Nossa senhora Aí sempre tem algum fofoqueiro Da família que vai lá E conta pra ela Porque ela não tem nada Aí lá vem ela Nossa Porque falaram que você botou Não sei o que no Instagram Eu falei Aqui você não quer que eu bote Eu não boto Mas todo mundo quer saber de você Todo mundo entra no meu Não porque agora As pessoas não fazem mais nada Sem botar na internet E aí ela gosta Eu sei que no fundo Ela gosta Ela brinca comigo Posso dizer uma coisa Olha que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Para as mulheres Que estão assistindo E escutando Como você Há mantenido o vínculo Com a família dele Além de que ele não está Como você se preocupado Com que suas filhas Também mantenham A relação com sua avó E com seus irmãos Porque muitas vezes Quando uma mulher Fica viúva É quase como que Fecha o ciclo Da família Do marido Não quer Porque lhe dá tristeza Porque lhe dá nostalgia Porque se sente viúva Porque se sente a falta Do companheiro E não é assim Gente Porque os filhos Precisam seguir Tenendo Essa família De referência Mas isso é uma sabedoria Que não todo mundo Sabe respeitar Eu acho Eu acho assim Talvez Porque a pessoa Pense nela É igual quando eu vejo Não consegue enxergar Que quem está Saindo mal Quem está sendo prejudicado No caso de você Cortar esse vínculo Porque você pode cortar Vamos dizer assim Você pode cortar você Ah, eu não quero mais Porque ninguém Sei lá quem não foi legal comigo Sei lá quem não foi legal comigo Mas faz Com que o filho Mantenha Porque o filho Vai ser o mais prejudicado Se além de tudo Ele ainda perder Esse vínculo Porque vai ser Sempre a família deles Então eu vejo Às vezes a pessoa Divorcia Aí fica um querendo Parece que a pessoa Quer mais fazer raiva No outro Do que ver o filho feliz Afasta Olha Várias coisas Dessa live Porque houve gente Que foi entrando Primeiro Procure ajuda De qualquer tipo E você vai entender Que pode vir Ajuda de pessoas Que você menos imaginava Correto Segundo Lembre-se do melhor Lembre-se com alegria E seja grata De haver poder Terido esse amor Ou essa experiência Na sua vida Ou esse pai Para seus filhos Deixe organizada A parte legal E financeira Mientras nós dois Estão vivos Porque essa também É uma forma De cuidar Não foca Não foca na revolta Tem revolta Tem revolta Nossa Tem gente Que passa a vida Inteira com o marido Ai Não foi Meu caro Posso fazer Não foca na revolta Porque não Não adianta nada O que vai adiantar Se eu ficar revoltada Vai mudar Ele vai e volta Não vai Não vai acontecer nada Então só vai atrapalhar Minha vida Então eu preciso Tentar seguir Com o que eu tenho Sabe Alguém Mandou um recado E eu não gostaria Deixar de passá-lo Em branco Que faláramos Da família Do piloto Eu não sei nada Do piloto Desculpa Não é que eu não Queira falar Não conheço Me explico Lamento também A dor Da pérdida Da família Do piloto Eu não venho aqui Para falar Do Do acidente Estamos falando De uma mulher E de como Uma mulher Fez o processo De resiliência Principalmente Profissional Eu queria trazer Você desde esse lugar Da mesma forma Como obviamente Eu sinto Por todas as famílias De todas as pessoas Que perderam E perdem Alguém próximo Né? Todo o tempo Principalmente Na pandemia Mas eu não posso Falar pelos outros E uma outra coisa Lógico Mas eu quis Comentar Porque passou Recado Falar de uma outra coisa Que depois eu pude Compartilhar Na Band Que foi a depressão Dele Em 2017 Ele ficou por 15 dias Em casa Ele tinha Em dois meses Antes Trabalhado demais E eu falava E eu falava Isso não vai dar certo Isso não vai dar certo E aí quando Eu vi que Nas férias Ele estava estranho Ele não queria Fazer nada Não queria Alugar nenhum Olhando Depois Para trás Hoje Se eu tivesse Vivido Aquilo Se eu visse um filme Eu teria sabido Que aquilo Eram sinais Quando chegou Em agosto Um dia Me ligaram De manhã Isso é público Muita gente Sabe disso Me ligaram De manhã Falaram Ele está no Ele está no camarim Ele não está conseguindo Sair Ele ficou 15 Eu fui buscar Ele Levei ele para casa Ele ficou 15 dias Em casa Ele tinha pifado Ele foi no psiquiatra Ele tomou remédio Para ele ficar bom O que eu quero dizer É que O papel da família Quando as pessoas Têm depressão Que também É uma forma De luto Porque muitas vezes A pessoa não se cura Muitas vezes A pessoa Melhora Piora E aquilo tem que ser visto A vida O tempo inteiro Muitas vezes A depressão Vira um luto Muitas vezes O final É o pior O papel da família Nisso Porque eu falo muito Que com essa coisa Da pandemia A gente entrevistou Um psiquiatra No canal livre E ele falou As pessoas vêm dizer Para mim Que elas não estão bem Eu falo Meu filho Deixa eu te falar um negócio Ninguém está bem Não é só você não Ninguém E a outra coisa É que quando eu fui Num médico Depois que ele ficou bom E eu falei Ah, meu marido Teve depressão E tal E o médico me deu Os parabéns Pelo fato de eu Não ter ido Para o buraco Junto Porque normalmente Quem está do lado Vai junto Porque é muito difícil Você segurar o tranco Enquanto a outra pessoa Derrubada As meninas eram crianças Eu não queria que elas Elas sabiam Que o pai estava doente De cama Mas durante duas semanas Elas vinham Davam um beijo nele Iam e tal Mas elas Elas não Eu não queria que elas Soubessem Que o pai tinha depressão Elas iam falar Poxa, fiz alguma coisa Errada Está triste A depressão muito mal Ainda mal Explicada Pelas pessoas E ademais Muitas vezes É uma doença invisível Sabes Eu conversava Com uma pessoa Com depressão Que eu vou trazer Justamente para uma live No mês de abril E dizia A depressão não sangra E antes Então essa pessoa não vê E antes do covid Era a doença do século Porque no dia Em que ele voltou Para a rádio E que ele resolveu Contar Que ele Que ele Teve depressão Meu Deus Eu não podia sair de casa Que todo mundo Só queria falar disso Ele fez um texto Para falar na rádio Eu postei esse texto No Facebook E na época Que as redes sociais Nem eram tão fortes Teve 20 milhões De visualizações A diretora De comunicação Do Facebook No Brasil Falou comigo Na época A gente falou Sobre isso As pessoas Tem gente falando Que o áudio está ruim Gente, o áudio está ruim? Não Eu te escuto bem As pessoas Ou tem depressão Ou conhecem Ou tem alguém próximo Que tem depressão Ou alguém Da família Ou alguém Que conhece alguém E não é falado Agora acho que As pessoas públicas Começaram a apostar Começaram a admitir Começaram a falar Sabe? Precisa de ajuda Profissional Precisa E fíjate que Tanto da viudez Como da dor Como do luto Como Ele reinsertar-se No mercado Profissional Como na depressão Em todo momento O que estamos falando Verusca É Se comunique Pira ajuda Falhe Não fique afastado Eu ouvi uma coisa E sabes que Verusca Às vezes As pessoas Não sabem Donde buscar ajuda Pode ser terapêutica Pode ser um psiquiatra Pode ser uma amiga O importante é que Não fique aislada Não fique desconectada Afastada da realidade E sofrendo Porque a ideia justamente É se incorporar E dizer Olha Como acontece com você Acontece com outras E tudo bem Tudo bem Somos humanos Somos imperfeitos Mas tem que buscar ajuda Nesse final de semana Que eu nunca tinha ouvido Uma coisa maravilhosa Já pra gente Fechar essa coisa É Que Alguém tava me contando De um parente Que morreu de depressão E E a pessoa Falou pra mim assim Que Essa pessoa disse Puxa vida Se o seu irmão Morreu de câncer Os seus pais Não vão se sentir Culpados Por não ter conseguido Curá-lo Por que Que quando a pessoa Tem depressão A família Se sente culpada Por não ter conseguido Salvá-lo E curá-lo E assim Mas sabes Uma coisa Toda sem família Perusca Toda sem família A depressão O câncer Ela viu o mesmo Divórcio As pessoas Voltam Não sentem culpa Por não ter conseguido Curar E na depressão Às vezes Ela derruba também No sentido De que a pessoa Fica culpada Como não percebeu Como não percebeu Como não me di conta Você pode Para ajudar Profissional Mas gente É uma doença É difícil mesmo É difícil O diagnóstico É difícil A percepção É difícil O tratamento E você sabe A natureza Então se alguém Está perguntando Não sei Falando que o áudio Está ruim Não sei Está perguntando Minha religião E o outro já respondeu Acho que ela é luterana A família do meu pai Foi criada Em cidades Que vieram De colonização alemã No Espírito Santo E aí a família Do meu pai é luterana Eu fui criada Na igreja luterana Que é uma católica Um pouquinho diferente Assim E que muita gente Não conhece Por isso que eu estou Falando dessa forma Mas gente É uma coisa Não me explicar Muito fiel Não E é onde eu me sinto bem Porque eu fui criada lá Então eu fui batizada lá Eu vou lá Às vezes ouvir uma palavra Eu me sinto bem Botei minhas filhas Para fazer lá O que é equivalente A primeira comunhão também E elas ficaram na época Mas eu estou fazendo isso Para quê? Falei Ah, você não sabe não Mas eu também não sabia Na época Mas quando eu precisei Na minha vida Eu entro aqui Venho ouvir uma palavra De amor E me faz bem Então faz aí Que não custa nada Depois você me diga Se você gostou Não Então minha religião É essa Mas eu respeito Todas as religiões Não acho que a minha Melhor que a de ninguém Imagina De forma alguma Fui muito acolhida Por pessoas De muitas religiões Diferentes Recebi Ganhei medalhinha De Nossa Senhora Ganhei pedra De sei lá De que alguém Acredita Tudo eu usei Tudo que me deram De bom Eu fiz Os meus amigos Judeus Assim Eu fiquei encantada Com a forma Como o judaísmo Lida com o luto E com a morte E Diferente Diferente As coisas que aborrecem A gente Gente A pessoa morreu Tem meia hora Vocês estão me pedindo Para assinar papel Pelo amor de Deus Eu não sei nem Onde eu boto a mão Não consigo nem respirar Sabe assim E os judeus São incríveis Nesse sentido Eu falo Até almocei com ela Semana passada A gente tem uma amiga Que hoje tem 94 anos Que era minha amiga E do meu marido em comum E eu até brinquei com ela Semana passada Falei Ah, até que você ficou Na minha vida Eu achei que você só gostasse dele Mas você ficou E ela Ela é judia E tem Hoje ela tem 94 anos Ela tinha 91 Quando eu fiquei viúva Ela Veio Durante sete dias Na minha casa De andador Ela descia de andador Sentava na minha sala Eu fico toda arrepiada Quando eu conto Sentava na minha sala Trazia um bolo Um doce Alguma coisa Ficava meia hora Assim Não ficava aqui Para sempre Também não deixava de vir Perguntava como estavam as meninas Me dava uma atenção Imbora Isso Eles têm uma tradição Que chama Shivá Que é esse tempo Desse luto Assim E isso Me ensinou demais Que a gente precisa Desse tempo Para respirar E porque alguém Agora também mencionou Que meu marido Era ateu E eu brinco E até dei entrevista No dia Foi a única coisa Que me tocou De vontade De levantar No meio do velório E falar Que eu sabia Que os repórteres Queriam falar comigo E eu sabia Que se ele estivesse ali Ele falaria Ele quereria Que eu fosse Dar uma palavra E o que eu tive vontade De falar nessa hora E até hoje É o que representa ele Para mim Que ele era o ateu Mais Que mais Que eu conheço Porque é o mandamento Mais importante De todos E que eu acho Que engloba Todos os outros Que é amar o próximo Porque quando você Amou o próximo Você ama Deus Você não mata Você não rouba Você não cobiça A mulher do outro Nada Então ele Ele realmente Se preocupava Com o próximo Fazia coisa Com o próximo Ajudava a pessoa No sinal Farol Como o paulistano chama Onde fosse Às vezes eu falava Mas gente Não vou abrir o vidro Porque se eu abrir o vidro Para ajudar a pessoa E se eu for assaltar Ele falava Nossa luterana Não vai ajudar uma pessoa Quer dizer Eu que sou a pessoa Aqui Você que é cristã Não vai ajudar uma pessoa Então É isso Berusca Prazer Recibir Um prazer Recibir Não Mas não era pra mim Escuchame Hoje te queriam Escutar Escutar a você Escutar tua experiência Você é uma pessoa De muita energia De muita fé E por sobre todas as coisas Uma pessoa Muito Optimista Frente a As incertezas Da vida E eu acho Que neste momento Por uma série De coisas Que estamos vivendo Os brasileiros E o mundo em geral É muito importante Trazer pessoas Com essa energia Com essa força Porque Às vezes As pessoas Sabem que O delas É o peor do mundo Que não tem solução Que não vai melhorar E não é assim Gente Há dores diferentes Mas há Uma atitude Em comum A pessoa Que tem Uma atitude Como a que tu Ou você Logicamente As chances De sair São muito maiores E de que Tuas filhas Estêm Estáveis Dentro De toda Essa mudança Tinha que ver Com você Tinha que ver Com como você Se colocou Como isso Na casa As pessoas Que tem Qualquer contato Com elas Se surpreendem Em como elas Estão bem E eu brinco Que elas Estão até melhores Que eu Porque as vezes Elas falam Mãe As vezes a pessoa Vem na minha casa Consertar Sei lá O ar-condicionado Aí não vem nunca O ar está quebrado O moço não vê Ou o moço Vem e cobra cara Ou eu falo Pô moço Me ajuda Eu sou viúva Aí a minha filha Fala assim Para mãe Tu Você fala isso Quer dizer Elas estão Elas estão mais Eu falo Poxa Mas não pode nem falar isso Elas estão São mais Bem resolvidas Do que eu Sabe Então eu quero dizer Que sim Elas foram A minha força Para isso Olhar para elas Olhando para elas Eu vi que eu não ia Poder desistir E eu sou muito Grata Por toda a ajuda E todo o amor Que eu recebi De onde ele veio De onde ele veio Então assim Por mais que a pessoa Tenha um luto Que não é igual o meu Que todo mundo Ai eu amo o Boeixá Eu amo o Boeixá De onde vem o amor De onde vem a ajuda E eu sei que vem Porque eu recebi Mensagens de pessoas Que muitas pessoas Também querendo saber Como ajudar E como se comportar No luto Porque as pessoas Não sabem o que dizer Não sabem o que fazer Porque o ser humano Não está preparado Para a morte O que eu digo As maiores As maiores demonstrações De amor Que eu e as meninas Recebemos No nosso luto Não foram De palavras Foram de coisas De atitudes Então leva Um doce Uma comida Só a pessoa Saber que você está ali Sabe Só a pessoa Saber que você está ali Já enche o coração Então sou muito grata E posso agregar algo Antes de fechar E se você Dessa palavra Ou às vezes De nada Só que se sente De lado E diga Vamos assistir Televisão Juntos Vamos pedir Uma pizza Ou mandar Porque às vezes Se você não é tão próximo Às vezes a pessoa Fala Vou mandar mensagem Mas se a pessoa Não quiser responder Não precisa Se ela não responder Não tem problema Ela vai saber Que você mandou Tem milhões de pessoas Que me mandaram mensagens Na época Que eu nunca respondi Mas eu sei Ou eu li Ou eu não pude responder Porque eu não conseguia Nem inspirar Mas eu sei Que eu recebi Receber Esse carinho Nessa hora difícil É muito bom Muito importante Muito grata Por ter sido acolhida E é isso Eu amo a Paloma A gente tem que dedicar A Paloma lá Porque graças a ela Eu agradeço A Paloma Novamente Tosse Agradeço A Silvia Tosse Por a generosidade De haver feito O contato E principalmente Agradeço A você Porque você Não me conhecia Porque eu não sou De teu entorno Não sou De teu meio Mas você aceitou Com muita abertura E com muita generosidade Estar no caminho Do encontro Assim que Veja, olha Muitas graças Não se cobrem Um tempo Para o luto O luto não é linear Você acha Que melhorou E aí daqui a pouco Você piora Depois você melhorou De novo Eu achava Que com três anos Eu não ia ter o direito De estar Não estar bem Às vezes E eu não estou Às vezes Às vezes Eu fico triste De novo Tem semana Que eu não posso Falar dele Tem semana Que é pior Tem semana Que parece Passar Não tem letra Iberusca Agregale ao público Que muitas vezes A gente Diz Ai, não Não vou ligar Porque não quero Incomodar Ou não vou Passar por a casa Porque ela Não, gente Ligue-se Mande Não tem Bata na porta Vai embora Mas que ela Sienta Que tem esse amor Esse cuidado Ok Gente, a live Fica gravada Obrigada Para todas as pessoas Que estiveram hoje aqui Obrigada a você Um beijo A tuas filhas Obrigada Um beijo especial A tua sogra Posso deixar-te Um desejo a mais E que a vida Te dê a oportunidade De encontrar Um novo amor Obrigada Que o merece Obrigada Por estar aqui Boa noite Boa noite